Tentado não cedas, ceder é fecar Melhor e mais nobre será triunfar Coragem, ó crente, domina o teu mal Deus pode livrar-te de queda fatal Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Evita o pecado, procura agradar Adeus a quem deves no corpo exaltar Não manches teus lábios com impura voz Defenda tua alma do vício atroz Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Seu anso e benigno, qual morto até Na rocha eterna firma tua fé Verás é teu dito, que Deus é teu ser Te espera a coroa, tu podes vencer Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz